E no final de semana aconteceu a sexta etapa do 28º Campeonato Brasileiro de Águas Abertas. Os atletas caíram nas águas do Lago de Palmas e deram um verdadeiro show esportivo. Palmas sediou a sexta etapa do 28º Campeonato Brasileiro de Águas Abertas, proporcionando um emocionante fim de semana de eventos esportivos. O Tocantins é o único estado da região norte a receber uma etapa do Circuito Nacional e Palmas está recebendo a etapa. Então isso vale de muito esforço, tanto da Fundo Esportes, de abraçar o evento, de trazer a modalidade para a capital, que a gente tem um cenário aqui perfeito para a prática da modalidade. Então a gente só fica mais entusiasmado de poder proporcionar para as pessoas locais verem como é que é uma experiência de águas abertas e para os atletas locais também terem essa oportunidade de nadar uma prova nacional. A competição reuniu mais de 150 atletas de todas as regiões do país. As provas teve largada e chegada aqui nas margens do Lago de Palmas, no Clube da Caixa Econômica Federal. O evento de nível nacional contou com o apoio da Federação Aquática do Tocantins e da Fundação do Esporte e Lazer. Alexandre Finco é um destaque na seleção brasileira de natação, ostentando os títulos de campeão sul-americano e campeão brasileiro de águas abertas. Durante a sua participação em Palmas, ele conquistou o primeiro lugar em duas competições. Esse circuito é muito importante para a nossa preparação para eventos internacionais. Serve também para ganhar experiência de diferentes formas, para os atletas mais jovens também poderem conviver com a gente, dividir prova. E cada prova é um desafio diferente. Aqui hoje é uma água um pouco mais quente do que a gente está acostumado, principalmente eu que sou do sul, mas faz parte da maratona e cada desafio é importante. Carol Hertel, outra grande atleta, também é dona do título de campeã brasileira e se destacou nas águas do lago durante o evento. Eu sei bastante da prova. Esse ano eu ainda não tinha ganhado nenhuma etapa do brasileiro, então foi muito gratificante ganhar aqui. Eu estava precisando disso, né, para me motivar de novo. E eu estou muito feliz de ter participado aqui em Palmas. A realização da sexta etapa do campeonato em Palmas demonstra o reconhecimento da cidade como um importante centro esportivo e a capacidade de sediar eventos de grande porte. E esse ano fomos surpreendidos positivamente, né, com uma semana aí com chuva, né, tempo mais nublado, umidade mais alta. E isso super favoreceu aos atletas, né, que por mais que eles vieram com uma estratégia de pegar um clima mais seco, chegou aqui a estar um clima mais amenos. Mas uma prova totalmente boa, o pessoal gostou muito, principalmente pelas condições do clima. E é muito importante ter provas como essas aqui, né, na nossa capital do Tocantins, essa capital que recebe tanta gente, recebe o turismo e por que não receber também o esporte, né?